Fala aí torcedor, torcedora vascaína, abraço a todos aí, saudações Então galera, terça-feira de carnaval, vou fazer esse vídeo aqui pra falar um pouco de Vasco E algumas coisas que a gente vê acontecer no clube, fora do clube também E a gente vem sempre aqui pra dar nossa opinião, falar a respeito de tudo isso Galera, antes de eu começar a fazer a explanação do vídeo Gostaria que vocês dessem uma moral no canal aí, pudessem compartilhar, curtir e se inscrever A gente agradece muito, isso é muito importante pro crescimento do nosso canal E a gente poder cada vez mais estar aqui vindo aprimorando as ordens de informações Então hoje eu vou falar um pouco dessa questão aí do Sub-20 E vem comigo que a gente vai começar a falar agora Galera, seguinte Surgiu agora uma notícia que a CBF, ela criou um ranking Pra poder classificar os clubes pro Campeonato Brasileiro de Sub-20 de 2023 E o Vasco, nesse ranking, ficou fora O Vasco que sempre disputou Campeonatos Sub-17, Sub-20 No nível de qualquer clube no Brasil E hoje a CBF criou esse critério de ranking E nesse ranking criado pela CBF, o Vasco fica em 22º lugar A partir do momento que o campeonato tem 20 clubes O Vasco fica fora do Campeonato Brasileiro Sub-20 A gente precisa ver, entender qual é esse critério A CBF não divulgou qual foi o critério A gente tem aqui uma forma de analisar o que aconteceu A gente não entendeu, a gente queria que a CBF se manifestasse Inclusive sobre isso, o presidente Edinaldo Porque o Vasco Sub-17, nesse ano de 2022 Foi campeão carioca, venceu o Flamengo na final No Sub-20 foi vice-campeão, perdemos pro Fluminense na final E fomos as semifinais dos campeonatos nacionais Então qual foi o critério do Vasco estar fora No Campeonato Brasileiro Sub-20 Nesse ano de 2023 É isso que a gente precisa entender Não foi esclarecido ainda A real condições desse ranking Do critério que foi adotado Então esperamos que tenha uma resposta o mais rápido possível Esperamos também que a nossa diretoria esteja vendo E que eles criam um embasamento No mínimo mais Para que a gente possa entender o Vasco fora do campeonato nacional Sem a necessidade de rebaixamento Porque já ficamos sem o nacional Do ano passado pelo Vasco estar rebaixado Tudo bem, isso aí já é demérito da equipe Agora, sair por uma criação de ranking É meio que surreal o que está acontecendo Então nós precisamos esperar aí Uma posição da CBF com relação a isso Eu queria falar especialmente sobre isso Porque fica uma coisa muito fora do sentido A necessidade do Vasco estar fora E eu gostaria muito que você, torcedor Que acompanha a gente Tivesse também essa visão Ou está certo ou está errado Comente aqui no vídeo Comente aqui no nosso canal Vamos fazer essa corrente Para saber o que está acontecendo O que houve da CBF criar esse ranking E o Vasco estar fora Beleza, galera? Vamos juntos nessa entoada aí Então é isso Vasco joga quinta-feira contra o Trem Pela Copa do Brasil O jogo vai ser em Brasília Às 21h30 E o próximo jogo do Campeonato Carioca Vai ser na segunda-feira Dia 27 Contra o Boa Vista Esse jogo vai ser às 19h30 A qualquer momento A gente vem aqui e fala mais alguma coisa Com relação ao Vasco Sabemos que está carnaval Mas a gente quer falar E quer debater um pouco de Vasco E é isso que a gente vem aqui Para poder conversar um pouco com você Torcedor, torcedora do Vasco Para a gente poder estar Explanando algumas situações Valeu, galera! Quem puder dar aquela moral Curte, compartilha aí Com mais Vasco ainda E quem também puder se inscrever De graça Se inscreva aí Acione o sininho Para quando vier novos vídeos Notificações Chegarem a você O mais rápido possível Valeu, galera! Tamo junto Forte abraço a todos Bom carnaval Boa terça Saudação, Vascaína! Vamos lá Se inscrever O mais rápido possível Parque